Agora, 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 agora Abra a porteira, abra a canção Eu tava filmando e não cliquei no vermelho Mas agora vai sair Sou matuto, sou poeta, sou peão A história que eu canto é do meu sertão Não negue minhas origens, digna de ouvir Respeito minha cultura, sempre vai ser assim Sou matuto, sou peão, sou vaqueiro A história que eu canto, sou poeta, sou peão É do meu sertão Um cheenca, aqui é do meu amigo Celso Guerreiro E aqui é a senhora Diana Vaqueira Mas em quantos meses ela trabalha aqui nesse comércio dela? Pô gente, aqui eu só tenho seis meses Pode falar agora Eu só tenho seis meses nessa barraca Mas eu pretendo ficar cem anos Com fé em Deus, com fé em Deus Com fé em Deus, e vai crescer Agora, os produtos, pode falar agora Aqui tem vinho artesanal pisado de pé, viu Que é vinho feito de pé, vem lá do Rio Grande do Sul Vai falando Eu tenho uma batata de umbu A gente não conhece Batata de umbu? É a senhora que faz não? É, a gente que faz aqui Raiz de umbu, zero E esse aqui? Pode falar Coco E aqui? Banana verde Tem abufu, sabe o que é isso? Isso é feito de... Milho com areia Milho com areia? É Que areia? É tolado na panela de barro, areia Então a gente pega lá no meio da roça Milho com areia? Com terra Milho com terra? Pisa no peneira, depois pisa no pilão Pra comer com café e leite Isso aqui é foto, eu lembro que eu comi isso aqui Eu chamava de fuba De fubá, sei lá Fuba, é, alguém chama fubá do nível Essa é a que faz? É, piqui, ó Piqui? Tem um piquizinho que vem lá de Minas E aqui? É mel, italiano E aqui, como é que faz? Manteiga de fazenda Como é que essa é a que faz? Essa é a que faz? É manteiga de garrafa Não, essa manteiga vem lá de Jona Upa Mas tem pimenta roxa ali, seu Pimenta roxa aí, ó Sim, tem mais coisa pra mostrar? Essas panelas aqui, né? Aqui é bom fazer, cozinhar feijão e arroz aqui, ó Aí é cozinhar o que você quiser Bocotó, gato morre Olha as namoradeiras As namoradeiras, né? Sim, agora fala aqui da... Cachaça Pra que cachaça? Cachaça pra beliscar na coruça Sabe o que é isso? Isso aqui é... Aí é com abacaxi É a cachaça de Minas com abacaxi De Minas Ou é pitu Não, é pitalinas com abacaxi E aqui é pimenta, né? Pimenta, ribaçaia Ela tem água mineral, tem cachaça Tem vinho que ela falou aqui Esse vinho é muito bom Muito bom Que é pisado Não é isso? Tapadura Aqui o coco Aí é leite de mangaba Leite de mangaba? É Leite de mangaba Colagem nos ossos, gastrite Colagem nos ossos, gastrite E a garrafinha é quanto? Dez reais Dez reais, ó Rapadura Rapadura Santa Cruz da Baixa Verde Pernambuco Pronto, então Eu vou levar O desse aqui Esse aqui É quanto? Dez reais Pronto É Isso aqui Que eu vou falar Nunca desiste dos seus sonhos Eu sempre falo isso Senhor, vós que fosse sábio A criar os rios e os mares Parecer ter esquecido nosso sertão Vós que dessa uma terra Para dela tudo tirar Não nos dessa mesma sorte Porém, hoje, ó Deus Veja o quão generoso fosse A nós, guerreiros de Caatinga Desce na resistência ao sol A sapiência para dar a natureza Tudo para aproveitar A força de vontade Para acontá-lo, tá? É um inimigo de Amargo Obrigado, Senhor Deus Por quem criar o seu ambiente Então ser humano no comum Não posso sobreviver Não são as pessoas heranas Fortes da Espírita Que conseguem lutar Brasil, sertão, caratinga Cheio, hein? Caqueado muito aí Para o meu amigo A todos vocês Guerreiros que gostam dos vídeos Basta que a Samacambira A Guerreira Karina aí Amiga do Capitão Gisael Ao tio do Capitão Gisael Também a Malu A sua filha também Do Capitão Gisael Meu amigo Rubens Meu amigo Ivan E assim Sonha alto Mas sonha com os pés no chão Não Queira Não se ache o melhor Se ache capaz Não crie expectativa Crie coragem Se alguém lhe parar no meio caminho Mude de direção Mas não perda a razão É como é se reconstrua Pense profundamente Se errar Pense repetidamente Reflita Mas faça dos seus erros Um motivo favorável De um grande aprendizado Obrigado sempre para assistir os vídeos Parece que a Samacambira Os animais Vou encerrar o vídeo E parabéns para essa guerreira aqui Que está aqui com Essa barraquinha dela Que foi em Deus Vai dar tudo certo Ela falou que Mas tem hora que comece assim Tem hora que está bom Tem hora que está ruim Mas tem que perseverar Tem que persistir Nunca desistir Nunca desiste Eu sou dona Diana Vaqueira Quem desiste Com nada Parabéns Pelo trabalho Tchau Tchau Obrigado.